Olá pessoal, tudo bom? Passando aqui num corredor de vento, olha. Sempre tem esse vento aqui, né? Por causa dos prédios. Chegando aqui na Avenida Atlântica, nesse sabadão, 29 do 8, pessoal. Estou filmando aí pra vocês em 4K, tá pessoal? Vou dar uma caminhadinha aí de uns 10 minutos a 11. Vou filmar aí pra vocês como é que tá a nossa balneária hoje, né? Se a gente ver uma televisão em 4K aí, aproveitar 100% da imagem, tá pessoal? O Mário voltou aqui com azul. Vamos dar uma caminhada aí pra ver como é que tá. Hoje eu tô de atleta, pessoal. Tô gravando com a minha GoPro, ó. Hoje já não deu de fazer o vídeo da ilha. O mar tá limpo, tá bonito, mas tá muito agitado. Aí, ó. Aí, ó. Uma hora da tarde, tá pessoal? Horário da gravação. O mar hoje bem azulzinho. Maré tá um pouquinho cheia, né? Isso que vocês vejam aqui, pessoal, é meu estabilizador, tá? Porque eu adaptei a GoPro no estabilizador pra celular. E a única forma que eu consigo estabilizar a GoPro é assim. Daí fica aparecendo ali um pedacinho e não tem como tirar com ela ali. A única forma é que ela fica firme aqui na estabilizador. Vou acordar a água aí já, pessoal. Opa! Não vi a água chegando por trás. Aí, ó, pessoal. Todo mundo respeitando, né? As orientações aí. Todo mundo de máscara. É o campo de bocha aqui, ó. Uma areia bem branquinha. Não tem nenhuma cadeira na beira da praia. Se pudesse pôr cadeira hoje, só que tava cheio. Solzinho desse aqui, né? Até eu estaria aqui. Se não tivesse esse problema da pandemia, né? O barco pirata funciona normalmente, ó. Tava meio nublado de manhã, tá, pessoal? Mas era uma... Como é que eu vou dizer? Era tipo um nevoeiro, mas já passou. Passou e veio um sol, ué. Temperatura, acho que no momento deve estar uns 24, por aí. 25 graus. Vamos lá, pessoal. Voltar pra beira da praia aqui. Vamos lá. O vídeo da ilha vai ficar pra próxima, tá, pessoal? Ó, provável que amanhã o mar esteja agitado novamente. Quem sabe numa dessa eu faço amanhã também, se tiver tudo ok, né? Vamos lá, então, pegar mais um pouco aqui da ciclovia, tá, pessoal? Já vou finalizando o vídeo. Ontem eu tive gravando, pessoal, uma hora e onze minutos de vídeo. Só que o problema é que na hora que eu fui lançar pro YouTube, que eu entrei na galeria de vídeo do meu celular, ele partiu o vídeo de uma hora em dois vídeos. Daí, pra mim, unir os vídeos, né? Pra mim, unir os vídeos ia levar quase cinco horas, pessoal. Daí, o vídeo já não ia ficar interessante de ser postado hoje. Podia colocar ele inteiro. Daí, eu tive que fazer em duas partes o vídeo. Tive que fazer ele em duas partes. Por isso que teve a parte um e a parte dois, tá, pessoal? Mas foi... Foi erro meu em não ter percebido isso, né? E aí, como é que tá essa ciclovia hoje, né? Agora é horário... Praticamente horário de almoço, né? Então, tem poucas pessoas aqui. Mas na parte da tarde aí... Aí, meio da tarde, já começa a aumentar o movimento aqui em Balneário Cabril. E lembrando, né, pessoal? Use máscara se você vem passear pra Balneário. As casas continuam diminuindo, mas... Não dá pra... Moupiar. Vou atravessar o outro lado aqui, né, pessoal? Outra coisa, pessoal. O... Eu tenho um Instagram agora, tá? Se chama Davi Clima ABC. Se tiver interesse aí no... Não vê bastante fotos que eu posto. Videozinho curtinho, né? É só acessar lá. Davi Clima ABC no Instagram você vai encontrar. Aqui tá... E aí? Oi! Então é isso aí, pessoal. Esse é o nosso balneário no dia de hoje, né? Sabadão, hein? Pra quem tiver uma trilhazinha pra tocar e aproveite bem a imagem. Perfeita. E é isso aí. Vou pegar a beira da praia aqui agora, tá, pessoal? Vou pro outro lado. É isso aí, então, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado a todos. Obrigado pelos likes de ontem, os comentários. Tchau. 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 Tchau.